Pessoal, eu tô aqui fazendo uns replante e fui replantar essa minha cabeça de medosa. E olha o tamanho do caudex que eu achei aqui. Achei interessante e não cobri ele com terra, né? Achei lindo e a mudinha que tava do lado dela também tá assim. Interessante, né? Existem algumas plantinhas que formam esse caudex. Muito lindo, né, pessoal? Ela dá uma flor amarela. Parece que tá vindo uns botãozinhos ali, ó. As flores dão bem no centro, assim. Essa planta é maravilhosa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.